BOLADINHO Solta a barra, só solta o grave, se tu joga a bunda ele solta o beat BOLADINHO 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 tá mandando, agora eu vou te falar Só a bíte, só a bíte, só a bíte Solta o ponto que ela começa a dançar Mas isso já tá manjado Boladinho fez uma disputa Mas isso já ta manjado WL fez uma disputa Ele solta ao beat, solta a barra, só solta o grave Se tu joga b**** tu joga a bunda Ele solta a barra, só solta o grave Se tu joga a bunda ele solta o beat Solta a bassa ou solta o grave, se tu joga a bunda ele solta o beat Solta a barra, só solta o grave, se tu joga a bunda ele solta o beat Solta a barra, só solta o grave, se tu joga Boladinho tá mandando, agora eu vou te falar Solta o beat, solta o ponto que elas começam a dançar Mas isso já tá manjado, Boladinho fez uma disputa Mas isso já tá manjado, WL fez uma disputa Ele solta o beat, solta a barra, só solta o grave, se tu joga Tu joga bunda, ele solta o beat Solta a barra, só solta o grave, se tu joga a bunda ele solta o beat Solta a barra, só solta o grave, se tu joga a bunda ele solta o beat Solta a barra, só solta o grave, se tu joga a bunda ele solta o beat Solta a barra, só solta o grave, se tu joga a bunda ele solta o beat Solta o regra, só solta o grave, se tu joga a bunda ele solta oánh Sentando, sentando devagarinho Sentando, sentando, sentando Pote em cima da mesa e fazendo fumaça Mas relaxa, põe na balança Um pote de ouro e um bode de prata Tô na falha, rodeado das gata Porque nossa banca é pesada Vai com calma, tonelada